O deputado federal Rubens Bueno do PPS cumpre a agenda hoje em Foz do Iguaçu. Neste momento ele está reunido com lideranças do partido no Hotel Rafaim Palace. A nossa equipe conversou agora há pouco com o deputado que anunciou que o PPS já tem nomes para uma possível candidatura própria do partido para as eleições municipais do ano que vem. Rubens Bueno também disse que o partido busca novas lideranças na fronteira. Chamar a atenção dos dirigentes do partido em Foz do Iguaçu e em toda a região e também discutir as novas filiações, porque afinal o partido tem um projeto nacional em busca de candidaturas próprias a prefeito, a começar de Foz do Iguaçu, chapa de vereadores e também chamar a atenção dos preparativos para as eleições do ano que vem. Depois nós temos o Fala Foz do Iguaçu, depois nós temos os cursos obrigatórios aos pré-candidatos do partido. Enfim, o projeto Pé na Estrada é um projeto que está na sua oitava edição e agora acontecendo em Foz do Iguaçu. E deputado, o PPS já tem algum pré-candidato a vereador ou a prefeito em vista aqui em Foz do Iguaçu? Olha, vereador nós temos aí toda uma incumbência de montar chapa de candidatos, até porque nós temos inúmeros filiados ao PPS em Foz do Iguaçu. Nomes de candidatos a prefeito nós temos a Nancy Rafaim, temos o Camilo Rorato, temos o doutor Osli, então nós temos várias figuras e temos bons quadros que mostram esse desejo de disputar as eleições de prefeito de Foz do Iguaçu.